E aqui com essa vida, vamos ver, vamos ver se eles vão vacilar, ok, a Lux não vacilou, ok, é isso, pô, fala aí pessoal do que que fala o Lux, trazendo mais um vídeo pra vocês e bem galera, no vídeo hoje, tô trazendo uma partida de League of Legends, vou tá aqui de Jax na Jungle, beleza, ranqueada no Platina, e as runas que eu usei nessa partida vão tá aparecendo aí na tela agora pra vocês, beleza, bom, vamos lá rapaziada, iniciozinho de game, meu time já tá caindo em invade, a gente vai tá contra um Mastery na Jungle de Predador, eu não sei se ele errou a runa, ou se ele tá testando mesmo essa runa, normalmente Mastery é de Conquistador né, mas vamos ver o que que vai dar, ok, traz tanto o Grab, não deu em nada, E é isso, a gente segue pro Bluezinho, olha, ele tá dando visão, o Miori que tá ali, mas acho que não vai fazer grande coisa não, tipo de bola, é isso, olha nessa rapaziada, Esse dia é aquela Bud padronzinha de Jax né, de ouro né, itemzão de Ataque Speed, e Força da Trindade né, obviamente, Força da Trindade não pode faltar rapaziada, é um core item pro Jax né, como eu já disse no último vídeo de Jax que eu fiz, é um item que não pode faltar na Bud do Jax, Tranquilão, misto de game, Zed vs Yasuo no mid, essa daí, essa disputa é polêmica hein, é aquela disputa de skill né, quem jogar melhor basicamente ganha lane Hummm, Mestery fica lá no meu Red, já vou direto pro Red dele também, ele tá com 4 de Farm, eu tô com 8, não menos em Farm a gente tá na frente, Creio que ele não tenha feito as galinhas né, porque se ele começou Bluezinho, ele não iria vir até aqui fazer a galinha pra depois usar de meu Red né, porque ele demoraria demais pra fazer isso, De qualquer forma, segui aqui fazendo o Red, daquela esmentada, pegar a visão aqui, fazer ele aparecer por aqui, se ele passar pelo mid pra vir aqui mais rápido nas galinhas eu vou saber né, aí eu só vou meter o pé, E é isso rapaziada, sempre mantendo aquela visão de jogo né, que eu falei com vocês já, no vídeo, se eu não me engano pelo último vídeo que eu postei né, ou o último, não lembrou certo, Visão de jogo é muito, muito importante rapaziada, opa, não vai morrer não? Ah tá, ok, dá pra, dá pra ir de gank aqui nesse mid, hein, Beleza, tô seguindo na troca aqui, destaquei Conquistador, ah morri, o Zed ficou lá atrás, eu não entendi muito bem, Não entendi realmente o que que o Zed tava querendo, enfim, segui aqui na minha bud, nem sempre dá pra contar com o time pra garantir a shield né, então, Ah ok, o Yasuo só morreu porque tomou o hit da torre né, porque ele ainda conseguia dar um Qzinho ali, eu acho que era um Qzinho pro Zed morrer também, Enfim, vou seguindo aqui o game, quase que deu o gols pra eu já voltar com o itemzinho da jungle, mas não foi, Será que o mestre já fez o arond aqui de baixo? Eu acho que não hein, acho que vai lhe dar uma passada, ele tá de double buff, Ainda né, que ele matou, pegou o red, e eu não sei se eu tava de blue ainda, então, Enfim, ele não fez aqui o arond, então acho que vai durar bastante tempo aí nesse double buff dele, dá pra ele encaixar um gigante, Eu fui justamente no mid rapaziada, porque além do Yasuo tá muito avançado né, Jacks é counter de Yasuo né, só que no caso ali, ele ainda tinha o incendiar né, que foi que me quebrou bastante né, E o mestre flechou, se eu não me engano, e deu o Q, aí não teve muito o que eu fazer não, quando eu flechei o mestre já tinha apertado o Q, Então, não tinha muito o que eu fazer, se eu tomasse o Q dele e depois flechasse, eu estaria morto do mesmo jeito então, Sem muitas opções pra mim, ó o mestre aqui rapaziada, Ah, não consegui rende pra estonar cara, que isso, ah ele tá de bota aí, já tá de bota e de Predator, Doideira Predator, bem, por enquanto tá dando bom né, ele só não consegue fazer trocas muito prolongadas né, Eu, eu pensando bem aqui, agora rapaziada, eu tô achando que ele fez, nossa, agora deu ruim, Acho que ele fez Predator, porque eu peguei Jacks, deve ter sido por isso, mas tá dando muito ruim rapaziada, Eles tem controle de tudo aqui, desceu até uma Jana pra ajudar, um Twitch, caraca, Tudo pra mim parar pra fazer a galinha, enfim, tomar mais cuidado agora, eu vou ficar aqui na minha jama mesmo, Onde eu tenho controle, né, por enquanto, depois que as torres caem, não tem muito o que fazer, Enfim, Thresh foi de gank também, mas não deu em nada, Show de bola, como eu falo né rapaziada, a farm nunca pode parar, Já tem drag viva, mas a gente tem visão, então por enquanto, tranquilo, Yassu foi pra cima, Matou, não morreu, nice, quase morreu, muito bom, Tá 2x0, nossa, o Mastery tá 4x0, ele tá giga, de Predator, a lenda de Predator, Assim, Jacks é counter de Mastery também né, mas é aquilo, se eu errar o E, por alguma Caso ele conseguir desviar com o Q dele, né, que a altplay mais fácil pra ele seria desviar do meu E com o Q dele, Só que eu posso ativar o E antes, né, do término da skill mesmo, Só que eu acho que ele vai segurar o Q de qualquer forma né, então, assim, é meio que quem tiver na frente ganha né, É também uma troca de skill mesmo, quem tiver com mais vantagem ganha basicamente, Quem joga melhor também, no x1 eu realmente não consigo ganhar dele, Vamos ver se o Zed tá ligado aí, Olha, de novo, eu vim aqui e o Zed nem, e o Yassu, sei lá, fingindo que eu não exista, não sei, não sei, O Yassu só ignorou a minha existência e foi pra cima, com eu na lane e Danis, basicamente, é beleza, A gente conseguiu pegar aqui em cima dele, o Zed não acompanhou de novo né, Mas só que no final ele decidiu ver, vou tentar dar uma ajuda aqui ao Warne, Falta poucos segundos pra ele conseguir a ultimate dele, Nice, ele já foi pra cima, Nice, Tô esperando um resetinho do Q, mas nem precisou, 1600 na bag, eu vou dar uma farmada aqui, Red, Galinhas e Rubais, Esse drag aí aqui tá perigoso hein, mas teria, nossa, o que que eu fiz isso, Ah, já vou farmar os golems aqui então, em vez de dar esse Galinhas, Mas ter ele forte com a bot lane recuada é propício dele fazer o drag né, O negócio seria, por exemplo, se o Zed conseguisse avançar, mas é um Yassu né, ele puxa também muito rapidamente de volta a lane, O Zed, o ideal seria o Zed homenhar a lane e ele avançar né, De forma que o Yassu não conseguisse parar, E vamos de base, 1900 na bag, e é isso, fazer o itemzinho, Com um smite azul de attack speed, Show de bola, E começar já a buidar, na verdade terminar a bot primeiro né, Acho que foi esse game, Esse game aqui vai ser tab ninja mesmo, Nice, Samira destruiu lá no bot, 5-0, monstro, Eu não entendo muito bem como funciona esse personagem, ainda né, Mas acho que a partir de quando eu vou jogar mais contra ou com o meu time né, Ou eu mesmo jogar com o personagem, vou entender mais rapidamente, Mas assim, a tendência é que sempre quando um personagem lança ele ser roubada né, Depois ele toma nerf, e aí fica inviável né, Na maioria das vezes é isso que acontece, Vamos ver, pelo visto parece não né, Porque a Samira não tava tão bem assim no jogo, Pra fazer um triple kill assim com tanta facilidade, Pelo menos eu acho né, Eu acho que ela tava 2-1, 3-1 né, E lançou o triple kill, De 2-1, ou o pessoal jogou muito mal né, No time inimigo, Ou, Ou ela jogou muito bem mesmo, Conhece o personagem pra caramba, Eu acho provável que o personagem esteja realmente roubado, E depois ele vai tomar nerf, Ó mais pro lado, Enfim, Eu acho de aço roubada né, Desde sempre, Ele nem tomou, Acho que ele já tomou algum nerf, Mas não foi nada que, Pô tirasse ele do meta, Algo do gênero, Vamos ver, Ele não quer trocar comigo não, Não, Ele perde a troca, Ativou o predator pra fugir, Ok, Yes flechou, Show de bola, Ele não vai voltar né, Comeu o cabrito, Comeu o cabrito, Quer dizer, Impediu né, O cabrito, Do Orn, A barreira dele, Ok, Eu acho que, Apesar de tudo, É, Exatamente, O Orn não, Não consegue ganhar troca, Atriotic, O Jax também é counter de Jorick né, É mais um, Esse game, Eu piquei muito bem, O Jax na real né, Ah, Era só esmaiitar cara, Hum, Eu pensei que era o, O Orn aqui, Viajando aqui, Porque ele tava de capa né, Mas só que o, O Jorick também tá de capa de fogo, Eu viajando aqui rapaziada, Enfim, Fechamos a taba ninja, E vou começar a cuidar, A trindade, Eu não sei vocês rapaziada, Mas quando eu tô jogando de Jax né, Top ou jungle, Eu sempre começo a fazer o, Pelo item de ataque speed, Na jungle né, Na jungle o item de ataque speed, E no top, É o fulgor, Que eu acho que ele comba bastante com W, Mas me digam aí, Se vocês jogam de Jax, E com qual item, Vocês começam a fechar a trindade, Normalmente na jungle, Eu começo com esse aqui, Que é ataque speed, O ferrão, E depois eu vou pro fulgor, E por último, Eu nem sei o nome desse item aqui, O fago, Aí obviamente depois eu só, Fecho a trindade, Soltaram o arauto lá no top, Pior que não tem nem drag aqui, Pro cobrar em objetivo né, Só daqui a 1 minuto e 30, Dá mais do que tempo deles saírem de lá, E já resetarem pro drag aqui também, Olha, Olha o Mastery, Morreu, Ok, Morreu, A gente vai aproveitar pra, Daquele invadezinho, O Yasuo eu acho que eu solo ele, Sinceramente rapaziada, Por ser counter mesmo, O personagem, Então porque ele tá fraco né, Ele tá de PD, Por enquanto né, Lançarina, Lançarina, E Grelz, Double Dorans, É, ele fez uma aposta até que arriscada né, Postando a Double Dorans, Só que, Acabou que o Zed, Ficou na frente da mesma forma né, Pra quem não sabe né, Double Dorans serve pra você sobreviver Aquelas lanes que é mais, Skill né, Que é mais difícil, No caso ali, O Yasuo e Zed, No X1 mesmo rapaziada, É quem joga melhor, Sem interferência de jungle né, Ou até o suporte, Enfim, Quem quiser dar roaming né, Sei lá o top, Enfim, Quem seja, É mais estilo mesmo no X1, Olha lá, O Yasuo por conta da, A Dançarina tá conseguindo ignorar bastante dano do Zed, Eu não sei, Mas pode ser que seja um power spike contra Zed né, Especificamente, A Dançarina, Que a Dançarina deu um escudo ali, Brutal pro, O Yasuo, Fez ele ganhar troca 100%, Olha o Master como vem, Aí quis brincar demais né, Aí vão de drag, Vão de drag que o Master tá morto, Eles não vão ter, Ninguém com smite pra garantir, Eu não sei vocês rapaziada, Mas quando eu faço o dry Zed né, Antigamente né, Agora não mais, Mas eu sempre, Sempre ativava o E, Pensando que ia calterar o exalt attack do dry, Mas não calterar, E eu apertava toda vez o E, Toda vez, Apesar do E dar um daninho né, Um certo dano, Não é grande coisa não, Não ajuda tanto assim, Então eu prefiro guardar o E, Pra caso você vier algum inimigo né, Que a gente ia ter o E, Pra ousar contra ele, Aí, Consegui aqui no Arong, Thresh, Ok, Já tava meio que esperando que ela fizesse isso, E a gente só garante o W, É isso rapaziada, Vamo lá, A gente, É late game né, Jax é late game total, É outro boneco, Antes e depois da trindade né, Completamente, Outro boneco, Nossa, Ele ainda tinha mais um Minion pra surfar, Se ele não surfasse nesse Minion aí, A gente ia conseguir, Ó o Mastery como vem, Que isso, Tá ignorando tudo, O Zed não tem ult, Se não, Eu só matava Mastery, Caraca, Mastery de Predator, Ele fica muito rápido né, Contra da ultimate principalmente, Ultimate Predator, Nunca pensei em Mastery de Predator na ela, Mas deve ser só muito forte assim, No early mesmo, Early mid game, Acho que no late game, Deve decair bastante, Vamo, 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 vamo pra troca, Vamo matar essa ultimate aqui de, E olha aqui logo, Vamo ver se ele vai montar de novo, O Warne vai de base com essa big wave mesmo, Ah tá, Meu, Já ia farmar tudo aqui, Rapaziada, Já ia farmar tudo, Tamanho dessa wave aqui, Acabou que eu vou conseguir fechar o ferrão, E o fulgor, Então, Tranquilo, E ainda peguei um rubizinho né, É rubi que se chama, É rubi, Cristal de rubi, Olha o Zed e Yasu na troca, Errou furacão, Caraca, Mas a PD ta segurando muito o dano do Zed, E ele ta mudando metalidade hein, Eu não sei, Mas talvez ele tenha que puxar um cutilo, Pra quebrar o Yasu, A armadura dele né, Ah cara, Ele ganhou muito tempo com o W, Com o Q, Ainda da pra eu virar em cima de alguém aqui, Com essa vida, Vamo ver, Vamo ver se eles vão vacilar, Ok, Se não vai se lutar, Ok, É isso, É isso, Ainda bem que essa mira veio né, Porque se não eu tava morto, E a Yasu ta vindo na contenção, Não tem muito o que eu ir fazer né, Porque não tem minion ali pra surfar e tudo mais, Ainda não caiu nada não, Se ele fizer também, Ele só morre então, Nice, Esse, Assisti que o bloqueou o furacão do Yasu, Ahn, Quase, Quase que da bom na real pra ele, Se ele mata essa mira ali, Eu não sei se ele ta de triunfo né, Mas se ele mata essa mira ali, Ele pega triunfo aí talvez, Até se uma azedada ali né, Enfim, Fechei trindade, O próximo item rapaziada, Eu acho que vou mudar um pouquinho o tank, Não sei, Ó, tem muito sustain lá né, Apesar do Yasu nem o master ta de conquistador, Acho que eu vou fazer um easterak pra segurar o dano, Estarak comba bem com força da detrindade, Além de ser um ótimo item pro Jax, Principalmente tank né, E eu to pensando assim, Sinceramente fazer uma Guinsoo, Nessa partida rapaziada, Que assim, Jax eles falam muito bem com o attack speed né, Uma Guinsoo então, A Guinsoo comba 100% com a passiva dele, Que attack speed né, Então, A gente pode estar vendo aí, Uma Guinsoo também, Se a gente ficar bem na frente, E ele voltou pro game né, 5-3, Ele ta muito bem, O Zed e essa amiga, Conseguiram segurar o game ali, Pra não dar pior pra gente, É porque realmente, O nosso early game, Foi bem fraco, Foi pouco impactante, Ou, Quase, Se tivesse mais um centímetro ali, Na lança, Tinha dado bom, Bem, Eu não sei por onde, Está o Mastery, A Lux ta aqui, Ela vai tentar, Daquela incomodar né, Padrão, Beleza, É nosso, E o Zed ainda foi lá, E matou ela, Fechou igual, É isso, Mastery ta aqui, Olha ele ta muito, É uma Bullie, Meio diferenciada cara, Admito que é bem diferenciada, Espada do rei, Ta com itemzinho, Smite azul, Com cinsel de ataque speed, O vermelho, Pegando, Coedown reduction, Nice, Aprimorou meu, Ah nice, 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 Aprimorou meu, A força da trindade, Agora sim, Agora sim bro, É um monstro, Eu tinha até esquecido, Que Warne, Fazia isso rapaziada, Ele dava uma aprimorada, Nos hits, Não é coisa, Que, Pô, Vai me, Tornar um deus, No game né, Mas, Já da aquela ajuda, Qualquer ajuda, Já tá valendo, Ó o Master Yi, Haha, Ué, Ué, Esse Master Yi rapaziada, Ele tá vindo muito seco cara, Ele não tá querendo saber de nada não, O Yasuo, O Master Yi, Eles simplesmente tão ignorando, Minha existência aqui no game, Sendo que eu sou counter deles, Bem, O Hornizon, Tá na troca, Hum, Haha, O Warne ficou parado, Ele tá zoando, O Yasuo só pode, Opa, Esse pack, Ele trollou hein, Trollou nessa fuga aqui hein, Trollou nessa fuga, Na verdade, Eu acho que, Iam pegar ele de qualquer jeito né, Ele meio que, Deve ter só aceitado né, Ok, O Master Yi tá aqui, Agora a gente troca de boca o Master Yi, Ele não, Não ganha a troca da gente, Fazer uma guia suzona rapaziada, Que a gente tá bem na frente já, 7 trades, A gente tá valendo, 600 de gold a mais, Ou seja, 900 de gold, Porque aqui o padrão é 300 né, Mais 600 que a gente tem, A recompensa aqui na nossa cabeça, Obviamente a gente dá 900 de gold, Pra quem conseguir abater a gente, É isso, Ok, Master Yi, Olha aqui na contenção, Vamos ver, O problema é que ainda tem a bot lane cara, Ok, Tinha bot lane ainda né, Pra dar dano, Nossa, se eu fizer uma randuinha aqui, Eu vou alterar o Yasuo e o Twitch, Ambos cuidando o crítico, Ok, Ok, 2k na bag já, 2k e 800, Hum, Tá, Solo ganhava, Mas, Chegou o tweetão pra, Dar aquele dano extra aí, A gente não consegue mesmo, Será que ele vai sair vivo? Tá com o incendiado, Meu boneco não dá shield né, Fazer o que? Não dá shield, Não dá curar, Não dá nada então, Só morrer o Yasuo, O Yasuo, O Zed, É isso, Já dá uma boa adiantada mesmo, Que a gente não feche diretamente, Esse item, Asterite, Só que é pouca coisa, Pouca coisa já, Fechar esse item, O problema do Iori, É esse, Essa ultimate dele aqui, É o que dá quase que 100% do dano né, Ele não dá quase dano nenhum rapaziada, Não, assim, O Q dele dá bastante dano né, Eu quero dizer que se botar ali num gráfico, 70% do dano vai ser, A ultimate dele né, Que é aquele, Aquele bicho ali que vocês viram, E os outros 30% vai ser, O Qzinho dele, Que no auto ataque, Ele realmente não dá nada nenhum, Não só ultimate dele, Como os bichinhos né, Dele, Ele invoca, Os bichinhos são muito chatos, Na lane face, E o Iori que é monstro, Pra levar torre, Pra, Tancar né, É um lutador, Eu nem sei se ele, É classificado como lutador na verdade, Mas ele destrói, Ele destrói, Ele tanca e, Dá muito dano, Isso eu tenho certeza, Bem, Mas seria morto né, A gente vai de drag, Ele botou esteira aqui também, Tô louco, É, A bot realmente diferenciada rapaziada, Eu não sei se é funcional né, Porque, Assim, Ele não tá tendo, Limite né, Ele tá soltando, E indo direto né rapaziada, Tá ativando o predate, Tá ativando o ult, E não tá nem aí, Vai direto pra cima da rapaziada, Agora que eu vi, É o da Alma já, Muito bom, Muito bom mesmo, Nem tinha prestado atenção nisso rapaziada, Já tem 27 minutos de jogo já, Nem percebi também, Bem, agora a gente vai ficar gigabigger, Estiga big, Esteraque feita, Aí é Guinsoo, Zona, A Guinsoo, E a gente vai bater pra caramba, Aí se eu fechar a Guinsoo, Opa, Estatou Baron, Já vou pingar aqui, E a gente fechar a Guinsoo, E Yorick não troca, Com a gente, É isso, Vamos ver o que vai dar aqui na trocação, O Zed entrou solo, Matou mais, Que é muito bom, Ok, matamos o Yorick, É isso, É isso rapaziada, Nem deu dano na gente direito, Opa, Pegou a Lux, Matou a Lux, Não vou deixar resetar aqui né, O Baron, Mas o Yorick, Do Jack Sapater, Da Counter, O Hit do Baron, Pelo menos isso né, Algum monstro épico né, Ele Counter, Ao menos, Bem, Pegamos aqui um arco, E é isso, Agora fazer pressão nas lanes, E tentar levar as torres, E tentar levar as torres, Assim, Porque, O Baron ainda, Tava com bastante vida, Dá pra gente chegar tranquilamente ainda, Acho que, Na verdade, Ele não tinha visão do Yorick né, Ele não pensava que o Yorick fosse estar ali, E Yorick deu muito dano nele, Que assim, O Zed é assassino né, Mas, Ele dá muito dano, Mas, Recebe muito dano também né, Então, Não sabe como era rapaziada, E Yorick consegue solar ele tranquilamente, Enquanto que, Por exemplo, A Samira, Eu acho que ela é deletada pelo Zed, Samira não né, Tweet, Tô confundindo os personagens, E não tem nada a ver né, rapaziada, Tweet com o Samira, Vamos ver se o Master vai passar por aqui, Acho que não, Se ele fosse dar a B né, Ele daria o primeiro, Ah não, Ele tá puxando, Tô louco, Acho que não dá que eu vou, Precisa ir não, Zedão, Será que ele parou de puxar? Foi, Não, Tá nem aí, Ativou ultimente, É isso, Nossa, Ousadia e alegria, Rapaziada, Ousadia e alegria, Ok, Quase levantou ainda, Quase que deu bom, Agora eu vou puxar esse top infinito também, E, nossa, Perderam 4 player lá, Perderam 4 player lá, Com o Mastery né, Só sobrou o Yas, Ué, Rapaziada tá recuando, Ele não faz muita coisa não hein, Samira, Exclui ele do game, Ela tá muito forte, 15 barra 2, Era isso, Tá muito bem, Ainda teve, Ainda teve o Gume reforçado aqui, Pelo Warner, Caraca, Muito dano, Ainda fez a dança da morte, E a dançarina, Caraca, Ela tá resistente ainda, Rapaziada, Mas pelo que eu entendi, Ela também é, Tem umas skills sombili né, Então acaba que esses itens de resistência, Barra dano né, Devem combar muito bem com ela, Que quando ela ativa o melee, Ela deve ficar muito frágil também, Creio eu né, Posso tá falando besteira também, Ok, Yorikão chegou, Meisteria, E eu vou meter o pé, É isso, Show de bola, Tinha um pistouro ali, Se eu mais teria flechado, Se ele conseguia me acompanhar, Mas o Warner ia ter que dar, Toda uma volta, E eu acho que eu matava ele, Até o Warner chegar, O Warner, O Yorik chegar, Vamos ver, O Zed está lá no mid, E olha que está na contenção já, Acertou o E, Morreu, Ok, Ok, Agora sim rapaziada, Fechamos a guild, Que a gente tá monstruoso no game, Como eu falei para vocês, Eu vou de handwins, Para counterar o Yasiel e o Twitch, De uma vez só, Esse daí vai dar muito bom, Muito bom mesmo, Acho que o Yasiel já deve estar 100% de crítico aliás, Sim né, Fechou PD, Fechou Gumi, Como a passiva dele, Duplica o crítico né, Que ele recebe, Então, Ele já está com uns 100% sim, Já vai dar tempo, De nascer aqui o, Dragão Ancião, Vamos pegar a visão aqui, Olha o Yorik aqui, É a Yorik não, Eu proquei ali a Guinsoo, Já era, Não tem muito o que ele fazer, Apesar dessa mina também, Dá muito dano, Tá dando muito dano, Tentar dar aquela cercada, Na Lux aqui, Como que nunca é nada, Ok, Ou ela deu B, Ou ela só saiu pelo outro lado mesmo, Que eu não fui, E a gente faz muito mais rápido os objetivos, Sabiamente, Com a Guinsoo, Ah nossa, É isso, De Dragão Ancião, A troca fica muito roubada rapaziada, Muito roubada mesmo, Sério, Se vocês jogarem de Jungle, É fundamental garantir o Dragão Ancião, Que ele é muito roubado mesmo, Ele garante muito as trocas, Quando, Se eu não me engano, Quando o inimigo chegar a 20 ou 30% de vida, O Dragão Ancião simplesmente mata ele automaticamente, Você não precisa fazer nada, É certo que se chegar a 30 ou 20% de vida, Ele vai morrer, O inimigo vai morrer, Não tem muito o que o cara fazer, Isso é muito roubado, Porque ganha muito tempo para você dar troca, Olha lá, Morreu, Ela nem acertou skill ali para finalizar ele, Mas é isso rapaziada, Muito obrigado a todos vocês que assistiram, Deixe seu like favorito, E é nóis, Valeu, Falou!